Oiê! O vídeo de hoje é sobre os sachês da linha Care, da Royal Canin. Existem três opções de sachês e eles têm funcionalidades, então eles não são simplesmente um sachê normal e de alimento completo. Eles têm uma indicação apropriada para lidar com algumas situações específicas e eu vou mostrar eles aqui para vocês. Os sachezinhos, em geral, eles têm 85 gramas. Adam, pegou o sachê na mão, ó, acabou. Vídeo é do gato. Vem cá, a gente está satiando. A gente está sabendo no vídeo. Bom, continuando. Eles têm 85 gramas, eles me custaram 6,59. Não vai ser um vídeo fácil, que vídeo com o sachê e com o Adam perto não dá muito certo. Mas tudo bem, vamos indo, vamos indo. Como já aconteceu em outros sachês da Royal Canin, eu não sei exatamente o motivo, mas dois da linha está em português, a embalagem direitinha em português, e a outra está em inglês com aquelas etiquetas de importação. Não sei qual é o motivo, não sei se de fato esse daqui só tem dessa forma, ou se por algum motivo eles precisaram mandar uma embalagem assim, em questão de logística, não sei. Bom, vamos vendo um por um, tá? Então, eles têm esse daqui, que é a linha Intense Beauty. Esse daqui é indicado para a saúde da pele e da pelagem. Todos eles são pedaços a um bolho, não lembro se eu já comentei isso aqui. Não tem nenhuma textura diferente, são pedacinhos mesmo. E esse daqui, ele diz assim, ó. Saúde da pele e da pelagem ômega 3 e 6 ajuda a manter a beleza da pelagem graças aos ácidos graxos ômega 3 e ômega 6. É um alimento completo para gatos adultos, com indicação de 1 a 7 anos de idade. Ou seja, aqui em casa é indicado para Henry, Ian, Izzy, Léo e Lola. Só os 5 ali, e eu vou dar só para os 5 experimentarem, que já é uma boa quantia de gatos para vocês terem essa noção de sabor, né? O que eles acham. Bom, questão de sódio, esse daqui diz que é 800. E a composição, vamos ver, 5 ingredientes. Água, vísceras de frango, vísceras de suíno, carne de salmão e fígado suíno. E tem outras coisas, tá? Tem de trigo, gelatina, etc. Aí, nós temos este outro sachê aqui, que é o Ultralight. Esse daqui tem redução calórica de 19%. Bom, então, ajuda a reduzir a ingestão de calorias pelos gatos. Contém L-carnitina. É um alimento completo para gatos adultos, com tendência a ganhar peso. Assim, pela funcionalidade dele, quem mais deveria consumir isso daqui é a Lili. Porém, a Lili não mora comigo e agora estamos nesse período aí de distanciamento social, então eu não irei ver ela. Então, ela não vai experimentar. Aqui em casa, os pequenos, eu ainda não consigo perceber uma tendência a ganhar peso, porque de fato são bem ativos. O Adam e o Oliver, eles até que se mantêm em peso, mas eu noto sim que em mês que o Adam come um pouquinho mais, ou que o Oliver dá um pouquinho mais sedentário, eu noto sim que o peso deles dá uma oscilada ali para mais. Nada muito grandioso também, a Lili que é a gordinha da família. Então, assim, se eu fosse comprar pela funcionalidade, esse daqui não seria um que funcionaria aqui para casa, que teria necessidade neste momento, pelo menos. Só mesmo para ali. Porém, comprei aqui para testar para vocês. É uma vez que eu vou dar só, então não é uma coisa que eles vão estar sempre se alimentando de pouca caloria. É só para eles experimentarem mesmo. Então, vou dar para todo mundo aqui em casa e vamos ver aí se tem um sabor interessante. Até para eu saber se depois vale a pena comprar para a Lili, se provavelmente ela gostaria ou não. Então, esse daqui. E aí, temos o hairball. Provavelmente, se tivesse traduzido, estaria aqui como bola de pelo. Então, controle de bola de pelo. Formulado para auxiliar na eliminação de pelos ingeridos pelos gatos. A indicação dele é que é um alimento úmido completo para gatos adultos com tendência à formação de bola de pelo. De novo, se fosse pela funcionalidade, aqui em casa, quem precisa mais, que eu já notei isso, é o Oliver. Porque ele já teve problema de ficar com bola de pelo trancada no sistema digestivo dele e eu ter que fazer a ecografia e dar medicação para ele conseguir expelir. Deu tudo certo, não precisou de intervenção cirúrgica. Mas depois eu faço um vídeo só contando de probleminhas de saúde que eles tiveram e eu dou mais detalhes. E a Lola, porque a Lola, ela expelha bolas de pelo, assim, absurdas. Ela é uma gatinha minúscula. Eu nunca tinha visto gato expelir bola de pelo. Porque com os gatos aqui, acontece direto de um vômito ali, com, sei lá, uma graminha, água e um pouco de pelo. Mas a Lola não, é bola de pelo. É umas toras, assim, é bizarro. Também, outro dia eu mostro isso mais em detalhes para vocês, quem quiser ver, né, porque não é tão agradável assim. Então, os dois, isso daqui com certeza seria interessante para a questão funcional. Porém, como vamos ver aqui a questão do paladar em si, eu vou dar para todos os meus gatinhos se experimentarem. Gente, eu não falei, né, do sódio e do... Gente, desculpa, voltando para o ultralight, tá? Sódio e os cinco primeiros ingredientes. Bom, cadê, cadê o sódio? Tá aqui. 950 sódio e cinco primeiros ingredientes. Água, miúdos de aves, vísceras de suíno, fígado suíno e gelatino, tá? Esse aqui é o ultralight, que eu voltei nele. Agora vamos para o bolo de pelo novamente, ok? Então, no bolo de pelo, cinco primeiros ingredientes. Água, miúdos de frango, vísceras de suíno, farinha de milho e vísceras de franco. E quanto ao sódio, ele é seiscentos. De todos eles, esse daqui eu tenho a menor indicação de sódio. Bom, eu vou dar então para todos os meus gatinhos experimentarem, só com a restrição aqui, esse daqui, né, de pelos bonitos, belezas dos pelos. Eu vou dar só para os cinco pequenos. Os outros dois, todo mundo vai experimentar, apesar de nem todo mundo precisar disso em questão funcional, né? Começou uma vez mesmo. Pelo menos para todos vai ser só uma vez. E assim, quanto à questão funcional, tá? Como sempre eu vou deixar claro aqui, eu não tenho condições de avaliar isso, porque eu compro um pacotinho e dou para eles. Mas, se em algum momento eu fizer um uso contínuo de alguma coisa funcional, eu posso depois vir, né, trazer um vídeo sobre isso. Mas, nesse atual momento, nesse vídeo, é um teste, é um teste para ver o sabor. E aí, questão funcional, eu peço para vocês, que já deram esses sachês aqui para os gatinhos de vocês, colocar nos comentários se vocês notaram, de fato, um pelo mais brilhante, mais sedoso, se notaram uma estabilização no ganho de peso, se notaram o... Até que esqueci qual era o outro, a bola de pelo. Se notaram um progresso aí, uma melhoria na questão das bolas de pelo. Ou, de repente, se até o veterinário de vocês indicou alguma dessas alimentações, comenta aqui, para a gente ter essa troca de informação e saber que, ó, eu estou dando esse sachê um tempão para o meu gatinho de fato melhor, né? Isso é interessante de saber também, é algo que eu não consigo dizer aqui para vocês nesse vídeo. Certo? Bom, bora dar para os gatinhos experimentarem. E aqui está o light. Os pedacinhos com o molhinho. E aí, turminha? E aí? E aí? Só o Ian. Eu não acredito nisso. Vamos, gente. Vem aí, Henrique. Ó, Henrique também. Vai, Izzy. Vamos achar assim. Não, Izzy não quis. Lola e Léo estão comendo ração. Tem, o rei. Não? A Izzy veio para cá comendo ração também. Olha. Prefiro a ração. Ou não. Ei. Gente, olhinha. Gostou. É, é sempre. Olha aquilo lá. O senhor Léo, Leonardo, resolveu comer. Então, gente, daqui dos pequenos, só a Izzy não gostou. Até a Lola gostou. E a Lola não gosta de nada. O único problema é que não adianta ela gostar de um sachê que é light. Porque ela é pequenininha. Ela não pode ingerir poucas calorias. Ela tem que comer bastante. Aqui está a leite, que só come comida light. Só que falta, né, Lolinha? A única comida é o umido que tu tá querendo comer é light. Até os comilões gostam do ultra light. E tu, gurizinho. A Oliver também gostou. É, gente. Só a Izzy mesmo que não curtiu. Este aqui é o hairball. Ó, pedacinhos e bem pouquinho molho. E aí, gente? O Ian tá comendo, como sempre. O Henrique também. E o Léo não quis muito. E tu, Izzy? Izzy também não. Vamos ver o Lolinha. Ih. Meu Deus, todo mundo quer a da Lola agora. Boa. E aí? Não? É. Daqui deles, só Henrique e Ian gostaram. E aí, Ada? Hã? Eu olho pro que está em cima de uma pilha de roupas. Né? A gente, vocês também é assim? Não pode ver uma pilha de roupa limpa? O que quer deitar em cima? Gostou? Então vamos comer fora daqui pra não sujar as roupas. E este aqui é o Beauty. Tem uns pedacinhos com um pouquinho de caldo. Não quer, gatinha? Não quer, gatinha? Ai. Come. Ih, gente. A Izzy não quer muito. E o resto da tua irmã tá brincando e nem quis vir. Deixa eu lá chamar eles. E aqui é o Léo. Tá bom? E aí, Lázinha? Ó, o Léo gostou. Olha. Foi buscar os outros. Parece que... Temos uma Izzy, ele comendo. E aí, Ian? Ian curtiu também? É, Henrique. É, Henrique também. Deixa eu buscar a Lola. Como a Lola demorou, ela chegou aqui e tem meia dúzia de comida. E aí? Não quer? Olha, gatinha. Come. Aí, gente. Vocês assistem os vídeos, vocês conhecem o Lolinha, né? Não é qualquer coisa. Não quis. É, gente. Lolinha não quis. Ficou minha ração seca. E foi isso. O Léozinho gostou. O resto dos maninhos também. Só o Lola que não curtiu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostado de conhecer aí essa linha funcional da Royal Canin. Se vocês gostaram, deixa um like. Compartilha. Se inscreve no canal. E também me segue no Instagram para ver fotos dos gatinhos. Até a próxima. E aí? Tchau.